Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai pensando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante Fica perto Bom dia, minhas amigas Bem-vindos a mais um Walk Me Alive and Kicking Que é um projeto que eu compartilho com a minha amiga Rosa Alberti Link do canal dela na descrição, assim que sai o episódio dela Aqui na descrição também Eu faço o meu projeto aqui, faço a minha mensagem reflexiva e uma dica sobre vida saudável aqui no meu canal E ela lá no dela é isso que consiste o nosso Walk Me Alive and Kicking para quem está chegando agora e ainda não conhece o projeto Bem, eu estou fazendo aqui hoje em um lugar diferente porque eu vou falar sobre alguma coisa que eu faço nesse lugar aqui Então, hoje, estou gravando aqui hoje em um lugar diferente, esqueci o nome agora Então, vamos lá Ano novo, vida nova É o que muitos dizem Mas, quando muda o ano, a nossa vida muda se nós decidimos mudá-la Esse Feliz Ano Novo é um esforço que acontece Começa quando nós percebemos que precisamos mudar alguma coisa em nossa vida E nossas atitudes Para isso, nós precisamos de coragem e de sair da zona de conforto para mudar Isso aí que nós resolvemos mudar Quando nós vemos que nós podemos melhorar o que somos e o que nós fazemos Se nós pensamos que está tudo bem, está tudo legal do jeito que está Que a gente não precisa mudar, nós continuamos Aí na zona de conforto, continuamos fazendo tudo do jeito que sempre fizemos E o ano não é tão novo assim, não muda nada Não vai ter nada de diferente nele Então, essa decisão de mudar e de melhorar demanda coragem Para admitir o erro Coragem para voltar atrás em decisões Para nos arrependermos, para admitirmos o erro Para dizermos que estamos errados, para admitirmos que estamos errados A falta de coragem nos leva a nos contentar em ficar reclamando Ficar de mimimi, né? Para ficar de vitimismo, né? Para se fazer de vítima, ninguém precisa de coragem Mas, muito pelo contrário Para dar a volta por cima Para vencer as adversidades Precisamos de muita coragem E a primeira atitude que nós precisamos ter A primeira atitude corajosa É nos vermos como nós somos Mas, não para citarmos o que nós temos feito de errado Mas, para nós queremos mudar E fazer o que é certo Fazer o que é bom E certo Eu vou deixar um versículo com vocês Que está em Salmos, capítulo 27, versículo 14 Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o teu coração Espera, então, no Senhor Essa é a minha mensagem A primeira mensagem de 2019 Uma mensagem sobre mudança Sobre ter coragem para mudar Espero que tenha sido Boa para vocês Vamos refletir aí Nesse versículo e nessa mensagem Vamos ver aí O que a gente precisa mudar nesse ano Você precisa mudar alguma coisa? A gente sempre tem alguma coisa Que a gente quer melhorar, né? Aprimorar Então, essa é a mensagem Vamos refletir aí E vamos agora para a dica Desse primeiro episódio De 2019 Que é Nesse lugarzinho que eu estou aqui Na cama Bora lá para a dica, então A dica de hoje É sobre algo Que eu gosto muito de fazer Que é Dormir Bem Dormir é bom demais, né? Quando está frio É melhor ainda, né? A gente ficar Enfiado embaixo das cobertas Quentinho Como graças a Deus Choveu aqui Está um tempo chuvoso Com esse calor Refrescou a temperatura Melhorou Está bem fresquinho E o tempo E o tempo está ótimo Para isso Mas se não dormirmos bem Pelo menos umas 8 horas De sono, né? E na posição Correta Podemos acordar Com dores Nas costas E na cabeça E aí o dia Não rende A noite de sono É quando nós Distançamos Os músculos E a mente E se nós dormirmos Numa posição Que não é muito Confortável Nós Não recarregamos As energias Muito bem Então nós precisamos Dormir na posição Correta E a melhor Delas É Deitado De lado Pois a coluna Fica retinha Alinhada E nessa posição É melhor Nós usarmos Dois travesseiros Um Para a cabeça Né? Embaixo da cabeça Um aqui, né? Embaixo da cabeça Que eu gosto até De botar a mão Embaixo do travesseiro E outro Entre As pernas Aqui Entre Com os joelhos Flexionados Não é reto Não É com os joelhos Dobradinhos Aqui Semiflexionados Não muito Também Só um pouquinho Flexionados De barriga Para cima Também é bom Mas Com o travesseiro Embaixo da cabeça E outro Abaixo dos joelhos Para a coluna Ficar alinhada Também Mas Para quem Sofre de Apneia Do sono Né? Acho que é Insônia Ela não é Indicada Dormir de bruxo É a menos Indicada Porque a coluna Ela fica Torta E já indicaram Até Eu já li Para colocar Um travesseiro Embaixo da barriga Mas Fica um pouco Incômodo Pelo menos Para mim Né? Se for você Ficar bom Testa aí E vê se você Não vai sentir dor De manhã Né? Sentir dor No corpo Essa posição É muito certo Você sentir Dor no corpo De manhã Assim que você Acordar Né? Eu deitada Aqui nessa posição Eu estou sentindo Alguma dorzinha ali Embaixo Ali na Na coluna Lá no finzinho Da coluna Porque a coluna Está torta Nessa posição Então Procure A posição Mais adequada Para você Ter uma boa noite De sono E Bons sonhos Essa foi a dica De hoje Desse episódio Desse mês Então Não se esquece É Então Espero que tenham gostado Não se esquece De dar um like Se inscrever no canal Clicar no sininho Para saber sempre Que tem vídeo novo Em caso de dúvidas Ou sugestões Deixem um comentário Aqui embaixo Também Tanto minhas redes sociais Quanto e-mails Para contato Estão aqui embaixo Na descrição Na descrição Também Está o link Para o canal Da minha amiga Rosa Alberti Com quem eu compartilho Esse projeto Walking Alive And Kicking Então Dá uma conferida Lá E assim que entrar O vídeo Dela Também Vou deixar o link Na descrição Se não tiver entrado Ainda Está o link Do canal E o link Da playlist Do Walking Alive And Kicking Dela Que ela faz O dela Lá no canal Dela E eu aqui No meu Então Por hoje É só Abianto Tchau Tchau Tchau